Você tá buscando aprender um pouquinho mais sobre sertanejo universitário? Hoje eu preparei uma aula imperdível pra você! Você que tá chegando agora e não me conhece, eu sou o Danilo Jacques, sou professor de sertanejo universitário e também empreendedor digital. Na aula de hoje vai ter um conteúdo especial pra você que tá querendo aprender um pouquinho mais, pra você que quer começar a desenrolar na sua dança, então vai ter técnicas incríveis que vai te ajudar bastante a dar os seus primeiros passos. Se você ainda não curtiu esse vídeo, clica aqui embaixo, curte o vídeo, comenta pra que a gente possa saber o que você tá achando das nossas aulas e se você também tiver alguma sugestão para novos conteúdos, pra que a gente possa trazer pra você aprender um pouco mais. Não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, pra que o canal continue crescendo e a gente trabalhando cada vez mais aí pra trazer conteúdo de qualidade pra você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde mais tempo. Clica aqui embaixo, é simples, de graça, você não vai pagar nada. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Por que ativar o sininho? Pra que você receba todas as notificações. O YouTube vai te mandar um e-mail, vai te notificar sempre que a gente lançar um vídeo novo. E você não vai perder mais nenhum vídeo do nosso canal. Então, sem mais enrolação, simbora pra aula! Vai, gente! 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 Valeu! Vai, gente! Vai! Vai, gente! Vai, gente! Vai, gente! Saiu de quem eu é e só se eu congraço! Balanço A gente pode acordar ela da gente para a gente Barreira Ficou Ficou Vai pro lugar Uma chance pro amor Eu quero voltar Eu sonho em que ele não me passou E na hora da cama O povo não aceita Ele não esquece A lenda que a gente beija E não fecha os olhos E já até não esqueço Lembro de quem eu amo E só se eu comparei E na hora da cama O povo não aceita A pele não esquece A lenda que a gente beija E eu peço os olhos E já até não esqueço Lembro de quem eu amo E só se eu comparei E quem tá comigo a fazer isso E quem tá comigo a fazer isso E quem tá comigo a fazer isso Falando Pois enganado Aeeeee Eu tenho três transferências de peso e o quadro que é a marcação. Como que eu provo isso? Esquerda marcando. Olha só, qual perna está livre? Esquerda. Você já tá? Esquerda. De novo. Eu também tô. Qual perna está livre? Esquerda. Boa. Quando eu pisei, qual perna está livre? Esquerda. Já ficou meio duvidoso, hein? Direita. Pisou. Qual perna está livre? Esquerda. Pisou. Qual perna está livre? Direita. Marcou. Qual perna está livre? Direita. Base lateral. Andou, andou, pisou, marcou. Beleza? Então regra, três transferências de peso e o quadro é a? Marcação. Então vamos fazer no lugar, só pra fixar. Vou contar meus quatro atentos, transferindo três vezes e marcando o quadro. Então comigo, pisei. Um, pisei. Dois, pisei. Três, marquei. Quatro, pisei. Um, pisei. Dois, pisei. Três, marquei. Quatro, pisei. Um, pisei. Dois, pisei. Três, marquei. Quatro, pisei. Um, pisei. Dois, pisei. Três, marquei. Quatro. Fácil? Fácil. Vamos fazer rápido? Aí dá aquele silêncio, né? Falta que o vento... Vamos rapidinho agora. Sete, oito e... Um, dois, três, marca. Um, dois, três, marca. Um, dois, três, marca. Marcou. 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 Bom, gente, parece bobo, a gente, se você parar de pensar. Ah, esse aqui é meu brilho. Ah, beleza. É isso que acontece na música. E 90% do eu, de quem tá começando, de quem já lança na balada, de quem é competidor no campeonato, certamente é errado lá. Sabia? É, acontece. É, acontece. Acha que nem aconteceu comigo? Não é porque eu sou professor que não é. Professor Zé. E aí, eu tô pegado, já ganhei o pé. Eu tô fazendo alguma coisa, pum, você vê a marcação. E aí, dá pra embaralhar a gente com o pé, você corrige, mas já foi o erro. Então, é normal. Tá? O interessante é sempre treinar pra nossa mente guardar. Porque eu tenho dancerinho e marcado o passo. Passe. Vamos pro próprio. Esquerda, marcando. Base lateral. Andou, andou, andou. Girou. Um, dois. Girou. Um, dois. Parou. Beleza. Lembra que eu falei que aqui do nosso lado tem uma linha imaginária? Então, quando eu tô girando, eu tô girando por cima dessa linha imaginária. Então, se eu tô marcando o pé direito e eu peço pra girar, pra que lado eu giro? Direito. Direito. Só que eu também posso pedir o giro inverso. E no giro inverso, eu vou continuar indo para o lado direito. Ou seja, a minha base, ela continua pra cá. E minha base, ela continua pra cá. Certo? Só que o que vai mudar é a direção do meu giro. Então, eu tava girando pra cá. E agora eu vou girar invertido. Beleza? Então, pé direito marcando. Vou pisar. Um, pisei dois, pisei três, marquei quatro. De novo. Se eu fosse girar simples, eu giraria normal na direção da minha perna. Como eu vou girar inverso, eu piso o contrário. Um, dois, três. Inverso. Um, dois, três. Inverso. Um, dois, três. Inverso. Um, dois, três. Inverso. Um, dois, três. Mais uma vez. Um, dois, três. Parou. Fácil? Então, só vocês. Pé esquerdo marcando. Base lateral. Foi. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Giro. Um, dois, três. Parou. Metade fez assim. Metade fez assim. Como que chama de giro por trás? É. Giro pela frente? Giro assim? Girou? É giro assim. Vamos lá. Vai direto marcando base lateral. Um, dois, três. Giro. Um, dois, três. Giro. Um, dois. Inverso. Um, dois, três. Inverso. 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 Aí o professor falava. Giro. Tudo vai ter a mesma coisa. Inverso. Pra mim é igual. Porque eu não sabia a diferença. E aí eu vou adotar. Aí eu vou adotar. Giro assim. E fizer pra dentro. De inverso. É bom. Vê aí. Você vai fazer. Duvinho na cabeça. E aplicar qual que é inverso. Duvinho rápido. Só que isso vem com o... Tem. Tem. Conforme a gente vai virando. Vai vir andando. Isso vai ficar muito automático na cabeça. Então. Se eu ande na balançadinha ainda. Relaxa. Só vai virando e tenta fazer. Dica. Não lembrei qual é o inverso na hora. O que eu não posso fazer? Parar. Né? Se eu andar. Tá tudo certo? Eu continuei na perdiada. Ah. Ele falou em verso. Eu girei simples. O que eu fiz? Eu continuei mesmo. Foi simples. Na sua cabeça. Não sei nem que eu vi que eu ia associar. Mas eu preciso ficar certamente. Acende o alerta. Pra você lembrar. E aí você tem que pensar nisso. Bastante isso. Mas isso vai acontecer. Beleza? Vamos fazer a música um pouquinho. Então sim, bora. Eu vou pôr de novo a mesma música. Porque eu gostei dela. É lentinha pra terminar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Frente. Balanço. Tô ficando com alguém. Que terminou faz pouco tempo. Não é da quadra sentimento. Olha eu aqui também. Ainda tô me remoendo. Por causa do meu antigo relacionamento. Ainda tô me remoendo. A dois engordados. Dando uma chance pro amor. Eu quero voltar no passado. Ela sonha em ver o que me passou. Vira a hora da cama. O corpo não aceita. A pele não esquenta. Nem beija a gente beija. Respeito. Fecha os olhos. E já que eu não esqueço. Deu de quem eu amo. E só assim eu compareço. o que eu amo. Deu de quem tá comigo. Amor, eu quero voltar no passado, ela sonha em vez de volta o que passou Amor, eu quero voltar na cama, o povo não aceita A pele não esquenta, nem beija a gente, beija Respira em os seus olhos e já não esqueço De quem eu amo e só se eu compareço Amor, eu quero voltar na cama, o povo não aceita A pele não esquenta, nem beija a gente, beija Respira em os seus olhos e já não esqueço De quem eu amo e só se eu compareço A pele não esquenta, nem beija a gente, beija Respira em os seus olhos e já não esqueço De novo, pra ver E pra mim, o grupo tá fazendo o mesmo Ó o pé Aê, eu sei Eu acho que ele tá errado E olha só Quando você chegar no ponto e falar assim Eu acho que ele está errado Você está entendendo Que você está evoluindo Mas é tão importante Se você marcou o pé esquerdo Você fala assim Eu só tenho que pular a esquerda Ele vai sair Então eu vou fazer justamente isso Para você confrontar O que você está entendendo Com o que eu estou falando Beleza? Então tá bom Daninha, vem para frente aqui Cavaleiros, lá para o fundo comigo Muito bem, prenda Cavaleiros, vem para o fundo Vamos lá do outro Beleza? Vamos lá Para o cavaleiro Com o final da dança Nossa, ele pode vir para frente Pode vir para frente Vem ver o fundo Abra uma avalha Vem ver Vamos lá Vem uma quadranca Vem uma quadranca Vem uma quadranca Vem uma quadranca Muito bem Abra um pouquinho mais para frente Para poder dar um Aí Beleza, galera Antes da gente começar a falar de base É muito importante o que? Né? Que? Que é o que? Que eu faço a base Que eu convidei minha daminha para dançar Eu falo Você vai dançar? Né? Na roxí Tá, você não quer assim, né? Gente, primeira coisa Vamos estruturar aqui Eu sei que muita gente chegou agora Muita gente veio conhecer essa academia aqui agora Alguns também de anos Mas é interessante o que? Vamos combinar uma coisa A gente vai trabalhar um pouquinho com cada pessoa A gente vai dançar um pouquinho com cada um Então Quando eu falar Dama mandou O que vai acontecer? Ela daqui vai dançar pra cá Ela daqui vai dançar pra cá Daqui pra cá Daqui pra cá Daqui pra cá E ela também vai dançar com todo mundo Por quê? Cada pessoa Ela dança de um jeito diferente Cada pessoa Ela tem um pouco forte Um pouco fraco Eu tenho que saber dançar com o qual? Um pouco Todas Né? Eu tenho que me adaptar a todas as pessoas Não só o homem A mulher também Ela tem que se adaptar a cada pessoa Que dançar Não tem que se conectar com ela Tá bom? Então Quando a pessoa mandou Eu vou cumprimentar A primeira coisa A mãozinha E ó Bate Beleza? Um hi-fi aí Então Cumprimei a pessoa Para aí Nossa Que mergatado Eu faço um monte de susto pra ele Vamos lá Seve Cavaleiro ele tá assim Com a mão aberta Você tá sentindo que ele tá segurando a sua mão? Se você vai cair E a sua mão tá aberta ali também Você sente segurança? Agora cavaleiro Fecha a mão Não aberta Não precisa quebrar o dedo dela Tá? Só segura Melhorou? Dano? Fecha a mão agora Encaixa a mão dele Melhorou? Não passa uma insegurança Se você passa um pouco com alguém Né? Abre a mão agora Ficou um pacto, né? Então é importante Encaixa assim A mão Fecha Outra coisa Apesar de às vezes Abre a boca Apesar de às vezes Ter foco Nunca deem a mão assim Ó Tá? A não ser que Eu tô dançando uma música Num campeonato E putz A música falou de aula de casal Eu tô querendo lançar os dedinhos aqui Aí sim Mas Tu vai começar a dançar Já aconteceu comigo Chega na balada Eu vou pegar na mão da dama E ela coloca os dedinhos assim Uma mão Nunca vai tirar ela Vai quebrar os dedos dela Ferrou Então Segurem Os dedinhos sempre juntos Tá? Como se fosse uma conchinha Isso é bem importante Outra coisa Cavaleiros O meu braço Ele tem que ficar abaixo Ou acima do ombro da dama? Abaixo Um pouquinho abaixo A minha dama é Menor do que eu Quase a minha Beleza Vou abraçar a minha dama Como ela é menor do que eu Eu posso fazer assim? Posso? Fica bonito? Não Não, né? Eu abracei a minha dama Só que eu continuo Aqui em cima O meu braço Tá lá no meio das costas dela E a daminha Ela vai abraçar por trás Do ombro do cavaleiro O braço dela Ele tá conectado Com o meu Otovelo Lembra aí? Então vai lá Abraça a sua dama Por baixo do braço dela Daminha Não coloque O piso do seu braço Esquerdo Esse que você vai abraçar Do cavaleiro No braço dele Então tem dama Então ela vai fazer assim Ela faz assim Não tem um apoio Eu vou dançar assim Chega no meio da dança O cavaleiro faz assim Tão pesado que tá Então lembra Eu sustento o meu braço O cavaleiro Eu sustento o meu braço Abraçamos Beleza Todo mundo lá Olha lá no espelho Fica de frente pra lá Cavaleiro virado pra lá Daminha virado pro seu quarto Isso Segura aí Vamos lá Agora que estamos abraçados Cavaleiro Qual é o pé que a gente sai Dama Qual é o pé que você sai Direito Então vamos fazer um balcinho Só pro lado Só pra combinar Pisei pro lado Cavaleiro O que é que eu faço Eu não vou fazer Beleza 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 E parede Cântico eu tô vendo Viu Ó Vamos lá Devagarinho agora Cavaleiro Escolha a perna que eu mento na bala E ele Esquerda Damas Escolha a perna que eu mento na bala E ele Sente o seu par Agora eu não quero ninguém olhando o bichão Eu quero que vocês olhem Um pro outro Pra fazer o movimento Então devagarinho Sete Oito Entrou Um Dois Três Parou Damas O que vocês fazem pro quatro? Né Parou Isso Vamos de novo nessa parte Respira Cavaleiro vai pra esquerda Dama direita Sete Oito Entrou Um Dois Perninhas subiu Boa Segura assim Dez minutos Pera aí Boa 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 Pode baixar a perna Desculpa Né Gente Olha só Pra esse movimento acontecer A dama não vai sozinho Né Ela vem aqui Pisou Ela voltou assim Não Cavaleiro A gente vai levar A fazer o movimento Então digamos aqui Ela vai estar aqui na minha frente Onde vai ficar o peso direito Eu não vou soar Partar E eu quero que ela faça Só o que ela sentir Como assim sentir Ela sabe que ela tem que pisar atrás Mas ela só vai pisar quando eu Empurrar Então olha só Você sentiu alguma coisa? Não sentiu? Não Então por que você fez mulher? De novo Fiz aqui Ó Sentiu? Ah Isso O que que acontece Gente Por que que ela fez a base? Ela foi monocida Ela foi monocida Ela sabia fazer a base? Sabia Ela fez o movimento Porque ela sabia Mas eu consigo Conocir E aí ela vai fazer o charme correto O tempo correto O movimento correto Porque ela já sabe Toda a condição Então ela vai sentir A minha condição Então é assim Ó Se eu não falo isso Porque a minha dama Chega de vir Você quer ver como por exemplo Por exemplo Eu sou a dama E eu falo aí Vamos dançar? Vamos Aí eu me abraço Eu falo assim Ah Se eu estou lembrando ele Eu faço tudo sozinho Né E alguém fala assim Eu não vou suída Né Pode achar Eita O cavaleiro não entendeu nada Ah Eu não tava Sozinho Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Então Então É Quando o cavaleiro Deve a combustão Ele apareceu Eu fiz o movimento Você introduziu o movimento Tá bom? Abressou Aê Sete Oito Base Um Dois Parou Isso Continua As quatro pisadinhas Cinco Seis Sete Parou Qual o pé que a cavaleira está marcando? Seis E a dama? Seis Base lateral Calma, calma, calma Cavaleiro sai cruzando por? Trás E dama pela? Seis Caminhou Foi Um Dois Três Parou Cavaleiro volta cruzando por trás Dama pela frente Foi Um Dois Três Parou Entrou na base Foi Um Dois Três Continua Cinco Seis Sete Lateral Um Dois Três Caminhou Um Dois Três Parou Boa Muito bem Vamos lá no seu lugar Agradeço o seu parzinho Dama Voltou Muito bem Bele 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 Isso Sentido anti-horário Bele Hoje em dia com falta Sentido anti-horário Só que ir Vai Não tem mais anti-horário Vamos lá Abraçou Sete Oito Base Um Dois Três Subiu Cinco Seis Sete Andou Um Dois Três Andou Um Dois Base Um Dois Três Subiu Cinco Seis Sete Andou Um Dois Três Andou Parou Agradeceu Muito bem Galera Tá fácil Vamos ficar sonhendo Agora Tá Pra vocês Saí aqui hoje E se divertir Bastante no final de semana O que vocês vão fazer A gente está saindo com um abraço Tá Quando eu fizer o sete e oito Eu vou soltar o abraço E a minha mão Falar no abraço dela Ela vai escorregar 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 Até chegar na mão da dama Certo A iniciativa parte de quem? A lega Valeu Então olha só Tô no abraço Um Dois Três Parei Agora Eu vou deixar escorregar Enquanto eu começar Sai aí Cinco Seis Sete Oito E aqui eu saio Um Dois Três Quatro Pra a gente começar A brincar Com os dedos Certo? Então vamos lá Abracei Sete Oito Foi Um Dois Três Parou Segura o pézinho Abraço A última base Pra ir embora feliz Sete Oito Um Dois Três Correia Cinco Seis Sete Sai Um Dois Parou Mão direita do cavaleiro Soldou lá embaixo Qual a mão do corpo Daminha Essa mão livre Vai pra cintura Cavaleiros Segurando a mão da dama Eu vou abrir Mas eu não vou soltá-la Quando eu abrir A minha dama Tem que abrir também Mantendo os dedos coladinhos Eu vou colocar Uma pequena pressãozinha Na mão dela Ela vai colocar A mesma pressãozinha Na minha E agora Eu vou conduzir ela Pra um giro simples Mantendo a minha palma da mão Pra baixo Vocês vão virar a palminha Pra cima Quando virar a palminha Pra cima Cavaleiros Ó Pá Coloca o dedo pra baixo Então vem devagarinho Ó Vai entrando Colocou o dedo E Segurou Deu sim? Bom? Segura na mão da dama Arruma pegada da mão Carinho Ó Um Dois Três Parou Soldei a mão embaixo Esquerda do cavaleiro Vai conduzir Abreu a mão Conectou Pressãozinha E agora A gente vai conduzir Coloca no meio No caminho Dois dedos Não se preocupe O que vai acontecer Foi? Um Dois Três Abaixou É importante No final do giro Você tem que levar pra baixo Olha só Terminamos o giro Eu só tirei com a mão esquerda Foi? A minha mão direita Ela tá livre Eu vou pedir a mão pra dama Como? Palma da mão pra cima Dois dedinhos já no jeito E ó Ela entregou Ela vai segurar justamente Nos meus dedinhos E aqui Eu vou conduzir o giro dela Então primeiro Solto a minha esquerda Daninhas Com a cintura Conduzo o giro dela Pela frente dela Sente o giro primeiro dela Pra depois de lá E Um Dois Três Abaixou a mão Mesma coisa Dois dedinhos Palma da mão pra cima Cavaleiros Vou conduzir o terceiro giro dela Só que no final agora Eu vou abraçar a dama Soltei a minha mão direita Colei no corpo Vou girar a dama No final eu abraço Porque eu quero a base No final Foi? Um Dois Abraça E Entro na base Um Dois Três Palmas pra vocês Marcinho Foi Galera Eu vou fazer só uma vez na luz Pra vocês verem que O mesmo é demais O mesmo é difícil Tá? A mesma coisa que vocês fizeram agora Quem quiser gravar Pode filmar Mas depois vocês já Acho que a gente gravou Essa explicação Só já distribuiu pra vocês No meio tudo Tá bom? Tô ficando com alguém Que terminou faz pouco tempo E ainda guarda sentimento Olha eu aqui também Ainda tô me remoendo Por causa do meu antigo relacionamento Dois enganados Tanto uma chance pra amor Eu quero voltar no passado Ela sonha em vez De volta o que passou E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar a gente beija Respiro, fecho os olhos E já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo E só assim eu compareço Fica comigo Fica comigo Tá fazendo o mesmo Dois enganados Tanto uma chance pra amor Eu quero voltar no passado Eu quero voltar no passado Ela sonha em vez De volta o que passou Oh, 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 oh E na hora da cama O corpo não aceita Respiro, fecho os olhos E já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo E só assim eu compareço E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar a gente beija Respiro, fecho os olhos E já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo E só assim eu compareço Oh, 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 oh E quem tá comigo Tá fazendo o mesmo Oh, 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 oh E quem tá comigo Tá fazendo o mesmo Dois enganados Tá fazendo o mesmo Tchau 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 Tchau